Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, esses dias eu gravei um vídeo falando sobre 5 medos que todo adolescente tem, mas não conta pra ninguém, são medos secretos. E aí, vocês me pediram pra gravar um vídeo com 5 medos constrangedores que todo adolescente tem. Então, meu amigo, senta que lá vem medos constrangedores. Então, se você é daquele tipo que fica constrangido e tá assistindo esse vídeo com alguém, de repente é melhor você assistir esse vídeo sozinho, pra você não ficar constrangido com outra pessoa aí do teu lado. Porque, ó, vou rasgar o verbo aqui com 5 medos constrangedores que todo adolescente sente. E eu acho que não conta pra ninguém também, não. Beleza? Então, se você curte esse estilo de vídeo, de cuidado masculino, moda masculina, comportamento em geral, cara, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E tem uma playlist aqui no canal só dedicada aos adolescentes. Então, se você curte esse estilo de vídeo, se você é adolescente, ou mesmo que você não seja adolescente, mas curte esse estilo de vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, que vão ter vários vídeos que eu tenho certeza que você vai se amarrar também. Vamos lá. Primeiro medo constrangedor. Eu já vou começar com o maior, tá? Na minha opinião, esse... Não, é o segundo maior medo constrangedor que todo adolescente tem, que é de ficar excitado em lugares públicos numa hora que você não tá esperando. De repente, você tá sentado no ônibus, você tá sentado no metrô, e aí, cara, aconteceu. Às vezes a gente fica sentado muito tempo e isso pode acontecer. Faz parte do corpo. Ou, de repente, você viu alguma coisa ali que te deixou excitado, e aí, meu amigo, chegou na hora de você descer do ônibus ou do metrô, e você tá naquela situação. Quando você ainda tá com uma mochila, um casaco, alguma coisa, você consegue embolar e vai segurando ali, vai dando uma disfarçada. Mas, se você não tiver com nada na mão, aí o negócio fica complicado, e aí fica aquela situação bem constrangedora. A dica que eu dou, se você tiver com uma calça, uma berruda, alguma coisa que tenha bolso, sei lá, bota a mão no bolso e vai lá, tenta disfarçar e vai nessa. Segundo medo constrangedor de todos os adolescentes. Esse aqui é o maior... Não, faz o seguinte, eu vou deixar o maior pro final. Então, o último medo vai ser o que eu acho mais constrangedor. E agora, vou trocar a ordem aqui. Então, o segundo medo que eu vou falar aqui é mandar o print da conversa pra pessoa errada. Ou você tá com algum print, enfim, enviar alguma coisa no WhatsApp pra pessoa errada. Seja uma conversa, de repente você tava falando de alguém, ou alguém falou alguma coisa, aí você printou e você mandou pra pessoa errada. Cara, isso é muito constrangedor. Ou, de repente, uma foto, comigo já aconteceu uma foto, eu tava tomando uma parada que eu tinha secado e eu tava numa viagem e, assim, minha barriga tava muito seca. E aí, eu fui, tirei a foto em frente ao espelho e a minha intenção era mandar pra Priscila. Só que na hora que eu fui encaminhar, eu encamei pra pessoa errada, cara. Tipo, era um amigo meu que não tinha nada a ver com a história. Eu ainda mandei a foto e falei, ih, cara... Enfim, chamei a Priscila de um apelido que a gente tem, mas é um apelido íntimo que eu não vou contar aqui pra vocês. Aí eu falei, ih, ih, apelido íntimo. Tô sequinho e tal, não sei o que lá. E a foto, eu tava de cueca. E aí, tava aparecendo assim, né? Tava de cueca e a barriga seca. E aí, só que eu mandei pra esse meu amigo. E aí, cara, ele ainda me respondeu, ih, tá sequinho mesmo. Só que eu só fui ver que eu mandei pra pessoa errada quando ele me respondeu. Cara, eu fiquei sem saber onde enfiava a minha cara. Enfim, foi muito constrangedor. Então, pra mim, esse é um medo muito constrangedor que os adolescentes têm. Na verdade, todo mundo tem. Mas eu acho que, quando a gente tá na adolescência, existe mais esse lance de printar conversa, de mandar alguma foto e tal. Então, esse, pra mim, é um medo bem constrangedor. Terceiro medo constrangedor que todo adolescente faça é quando tá na casa de um amigo, de uma amiga, ou, de repente, até na casa da namorada. Enfim, tá em um lugar que você não tenha muita intimidade com as pessoas. Ou é a primeira vez que você tá ali e aí te dá aquela dor de barriga que você não consegue segurar, não tem pra onde correr. E aí, você vai ao banheiro e rola aquele medo de feder. Gente, esse é um medo muito comum e é um medo constrangedor. E o pior é que quando você tá, às vezes, numa casa que, às vezes, a porta do banheiro dá pra sala, ou é um, sei lá, é uma festa, alguma coisa que tem muita gente e a probabilidade de alguém querer usar o banheiro depois de você é muito grande. E aí, rola aquele constrangimento de sair do banheiro. Enfim, esse é um medo bem constrangedor e bem comum também. Quarto medo constrangedor. Na verdade, esse aqui, não são todos os adolescentes que tem. Tem uns que são bem cara de pau e não vão ter medo desse... Esse medo não vai ser... Enfim, isso aqui não vai ser nenhum medo, muito menos constrangedor. Que é de ser pego pelo professor colando na prova. Tem gente que tem fo... Tem medo, tem fobia. Tem medo de colar. Porque tem tanto medo do professor ver que não consegue colar, sabe? Com medo daquele constrangimento de o professor pegar a prova, de repente dar zero, ou dar uma nota muito baixa porque roubou. Porque roubou, não. Porque colou na prova. E aí, esse é o medo também muito constrangedor que ronda ali os adolescentes, ainda mais ali final de semestre, época de prova, de teste, enfim. É um medo bem constante durante o ano inteiro que a gente passa muitas vezes quando tá nessa fase da adolescência. Quinto medo, que na minha opinião é o maior medo e o mais constrangedor que todo adolescente tem, que é ser pego pelo pai ou pela mãe se masturbando. Cara, esse é aquele medo que muitos têm. E aí, se você tem essa prática, acredito que você tá na época da puberdade, na adolescência, eu acredito que você esteja passando por esse momento. Então, cara, presta bem atenção nas horas que você vai fazer esse tipo de coisa pra você não ser pego. Porque, assim, eu imagino que deve ser muito constrangedor. Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que se tivesse acontecido eu não ia ter onde enfiar a minha cara. Então, na minha opinião e até pelos comentários do último vídeo dos maiores medos que os adolescentes têm, eu acredito que esse seja o maior medo e o mais constrangedor que os adolescentes têm. Se você assistiu esse vídeo até o final, me conta aqui nos comentários qual desses medos você já teve, qual deles já aconteceu com você. Me conta tudo aqui que eu quero saber. Eu contei algumas coisas de mim, então eu quero saber de vocês também. E se você assistiu esse vídeo até o final, escreve aqui nos comentários banheiro. Essa vai ser a nossa palavra, o nosso código aqui desse vídeo é banheiro. Coloca aí que eu vou saber que você assistiu até o final, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Não, não é mais esse final do meu vídeo. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas 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 eu A CIDADE NO BRASIL